Crianças, adolescentes e jovens devem ter um tratamento especial, segundo a nossa Constituição. Direito à convivência familiar, direito a uma educação, a uma formação escolar, direito a serem protegidos, porque são pessoas em desenvolvimento e que necessitam de uma proteção integral. E segundo esse artigo 227 da Constituição, eles têm absoluta prioridade no exercício desses direitos. Esses direitos devem ser assegurados pelo Estado, pela família e por toda a sociedade, que também devem evitar que os jovens sejam expostos a toda forma de negligência, de exploração, discriminação e de violência. A partir da Constituição de 1988, surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, com novos conceitos, como a proteção integral, que estabelece que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos em condição de desenvolvimento. A proteção especial é necessária porque crianças e adolescentes estão em desenvolvimento, e assim, mais vulneráveis no que diz respeito a violações de direitos humanos. É o que indicam os dados de denúncias recebidas pelos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Os números de 2017 mostram que dá 142 mil denúncias de violações recebidas, mas da metade é relacionada a crianças e adolescentes. Cada denúncia pode conter mais de um tipo de violação, e o maior número de casos denunciados é de negligência, como quando os responsáveis não oferecem cuidados básicos, como alimentação, escola, saúde e recursos materiais, ou abandonam a criança. Depois, os principais registros são de violência psicológica, física ou sexual. Os dados de 2017 mostram ainda que meninas, negras e com idades entre 4 e 17 anos são as vítimas mais frequentes, e que a maior parte das violações é cometida por familiares e acontece na própria casa da vítima. Só no primeiro semestre deste ano, os canais de atendimento do Ministério já receberam mais de 36 mil denúncias de violações contra crianças e adolescentes. As denúncias geralmente são enviadas aos conselhos tutelares, que devem zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A gente vai atuar aplicando medidas protetivas, muitas vezes uma medida de encaminhamento para um programa de apoio do governo, de orientação, ou para acompanhamento psicológico, tanto dos pais ou responsáveis que estão tendo alguma dificuldade com os filhos, ou que às vezes estão sendo até negligentes, e a gente aplica isso com uma medida para que eles se conscientizem, e até um encaminhamento psicológico ou médico até para as próprias crianças e adolescentes mesmo, no sentido de que elas fiquem protegidas e enfrentem de uma melhor forma aquela situação difícil pela qual elas estão vivendo. O Distrito Federal é a unidade da federação que mais recebeu denúncias de violações contra crianças e adolescentes, proporcionalmente no primeiro semestre deste ano, em relação ao tamanho da população. O conselheiro destaca que a participação de todos é fundamental para evitar as violações. É importante que todos se conscientizem, não tenham medo, não tenham receio de denunciar, que realmente tomem esse papel como protagonistas da proteção da criança, e não deixar que elas fiquem sozinhas, porque não ver, ou fingir que não vê, ou que não ouve, acaba violando diretamente o direito da criança, porque ela vai continuar sofrendo com aquela situação. As leis sozinhas não são suficientes, porém elas revelam, reitero isso, revelam uma visão simbólica, um caráter simbólico, o que a sociedade, que valores essa sociedade coloca como relevantes. Quanto mais as crianças e adolescentes forem protegidas, melhor teremos uma sociedade mais decente, mais civilizada e, como eu tenho dito, e também mais feliz. Obrigado.